Olá, boa noite e sejam muito bem-vindos. Hoje eu chego um pouco mais cedo por causa da última entrevista da série com candidatos à presidência, que será logo depois do SBT Brasil. Fechou o tempo hoje no Distrito Federal e no entorno, hein? Virou um caos o trânsito, olha só esse flagrante de acidente. Nesse outro vídeo, a corrente de gente que precisou ser formada para evitar que uma pessoa fosse levada pela enxurrada. Mas neste outro ponto da cidade, esta mulher foi. Vem que a mulher está sendo arrastada, corre, corre! Vem comigo, vamos começar juntos o nosso jornal. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Olha, em dia de chuva e chuva forte, a gente sabe que o trânsito fica caótico. Essas imagens que a gente mostrou logo no início foram da tarde. Mas vamos aproveitar para a gente dar uma olhadinha, porque acaba tendo aí também um reflexo para a noite. A gente tem imagens agora aí, cedidas pelo DR, que é da EPTG. Aqui o trânsito parece estar fluindo normalmente, mas a gente viu imagens na hora que estavam sendo mostradas um pouquinho antes. O pessoal que sai ali embaixo do viaduto Israel Pinheiro e tem aquela entrada ali para Vicente Pires, para quem vai depois para Águas Claras. Está bem parado, trânsito lento. Então, vá com cuidado, vá com atenção e com paciência, viu? Daqui a pouquinho a gente mostra como é que foi a tarde de caos com chuva aqui no DF e no entorno. E uma quadra de esporte na expansão do setor O, em Ceilândia, está abandonada e com vários problemas. Os moradores ficam com medo de usar o espaço e pedem providências. O canto da quadra virou um verdadeiro depósito de lixo. O teto está furado e o banheiro está assim, destruído. Quem mora na região prefere não usar o local por medo. Um lugar que era para ser um espaço de diversão, na verdade, virou um espaço cheio de perigos. Isso aí é só para usar droga. Isso é mó sujeira isso aí, não adianta de nada. Já arrumaram uma vez, tentaram, arrumou pela metade, né? Não arrumaram tudo. Ficou, olha, isso aí, tudo aberto aí. Um vídeo gravado por um morador da região mostra como a quadra fica toda escura à noite. Olha a iluminação no trem, ó, tudo escuro. Isso aqui é uma vergonha para a população. Isso é uma vergonha. Como é que um pai de família, criança vai chegar aqui e brincar desse jeito? Karina é vice-diretora de uma escola que fica bem do lado. Ela conta que até tem intenção de levar os alunos para aproveitar o espaço, que logo vai ser da escola, mas tem receio pelos problemas. É uma quadra que está sem luz, que está com problema no telhado. É uma quadra que não temos banheiros, não tem como nós movimentarmos realmente, porque a gente sabe de toda uma situação policial, de realmente segurança, que nós não temos tanto quanto. Segundo a administração de Ceilândia, esta quadra foi reformada em junho de 2021. Mas em menos de três meses, o espaço já está assim, praticamente destruído. Mesmo assim, a administração informou que nos próximos dias vai fazer uma vistoria na quadra. Agora é esperar pela revitalização. Uma reforma, ela é necessária, urgente para essa comunidade, para nós, o CF34, os alunos do CF34. Já era para toda criança ter direito à educação, né? Mas o Supremo Tribunal Federal precisou aprovar hoje a obrigatoriedade da garantia pelo Estado de acesso à creche pré-escola para quem tem até cinco anos de idade. Sem encontrar vaga em creche para o filho, Joelma segue sem trabalhar. Tem três meses que eu estou em casa com ele, mas pretendo trabalhar e a preocupação é com quem eu vou deixar ele. O problema dela deve chegar ao fim se depender da decisão tomada hoje pelo STF. O plenário do Supremo decidiu que a educação constitui direito fundamental assegurado por normas constitucionais em todas as fases, da pré-escola ao ensino médio. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. A decisão do Supremo abre precedentes. Toda família que não conseguir várzea de ensino para as crianças pode entrar na justiça para ter o direito garantido. E uma coral, gente, foi resgatada na base militar de Brasília, lá na Vila Planalto. A cobra estava no grupamento de fuzileiros navais. Olha ela aí, sendo recuperada pelos policiais. O último levantamento feito pelo Batalhão Ambiental, para a gente ter uma noção, aponta que até o dia 11 de setembro foram resgatadas 274 serpentes aqui no Distrito Federal. E lembra que em julho ficou bem menos burocrático para qualquer pessoa mudar o nome, indo apenas no cartório? Esses aí vão ter que votar com o nome antigo mesmo, viu? Agora só na próxima eleição que pode ser com esse nome novo. Mas tem gente que já estava há muito mais tempo buscando essa alteração e agora vai poder usar o novo nome no dia 2 de outubro. Raika Eduarda Neves de Souza. Há quatro anos, esse é o nome que ela leva em todos os documentos pessoais. Hoje em dia as pessoas estão me respeitando mais, as pessoas estão me olhando como uma mulher. Quando solicitou a troca do nome na identidade, Raika logo trocou também todos os outros documentos, como o título de eleitor. Neste ano, vai poder assinar o caderno de votação, enfim, como é conhecida, Raika Souza. Para dar uma melhoria para o país, não só para a gente, na nossa causa, no meio LGBTQIA+, mas por todas as trans, por todos os héteros, pelo Brasil inteiro, porque é o que a gente está precisando no momento. O direito de votar usando o nome social é uma conquista recente de travestis e transexuais. Só em 2018, nas últimas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral permitiu que esse público alterasse o registro. Em outubro deste ano, o número de eleitores usando o nome social será quase quatro vezes maior em todo o país. No último pleito, 7.945 eleitores se enquadravam nessa situação. Neste ano, serão 37.646 pessoas, o que representa um crescimento de aproximadamente 373%. Para aqueles que já fizeram na época possível, deverão ter seus nomes, conforme desejam, constando no e-título e no caderno de votação. E também deverão ser tratados desta maneira pelos mesários no dia da votação. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, no DF serão 707 eleitores com nome social neste ano. 1,9% do eleitorado. Pâmela não conseguiu fazer a solicitação de troca há tempo. Ainda está juntando a documentação necessária. Está numa fila assim, a gente chama pelo nome masculino, né? A gente está lá, né? Fica meio constrangedor. E todo mundo olha já, né? Tem uns que ainda deboche, tem uns que ainda dá aquele risinho. Fica meio vergonhoso para a gente. Segundo o TSE, somente após o segundo turno das eleições, a Justiça Eleitoral vai voltar a receber novos pedidos de trocas nos registros. Poder votar com o meu nome já social, na identidade, no título. Isso para mim é muito importante. E olha só, você que solicitou a mudança temporária de sessão eleitoral para poder votar em outra cidade, estado ou até mesmo em outro país, já pode consultar um novo local. Olha como é que você faz. Basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, ir até o menu Eleitor e Eleições, depois na opção Eleições 2022. Em seguida, clique em Consulta o local de votação. Quem tem o e-título consegue ver um novo local já na tela de início, logo abaixo do nome do eleitor. Agora, vale lembrar, gente, que o período para solicitar o voto em trânsito, esse aí já foi encerrado. Então, agora é apenas para você que já fez o pedido no período estabelecido, poder checar onde você vai votar no dia 2 de outubro. E a partir das 10 horas de amanhã, estará disponível a consulta do quinto e último lote da restituição do Imposto de Renda desse ano. O pagamento vai ser no dia 30, mas amanhã de manhã você já pode ir lá fazer sua consulta pelo site gov.br barra Receita Federal ou então pelo aplicativo mesmo, né, Meu Imposto de Renda. Como esse daí é o último lote, gente, quem não estiver com o nome lá é porque caiu na malha fina, torce que se você não está lá ainda, né, não recebeu o seu Imposto de Renda para estar nessa lista. E olha só, de acordo com a Receita Federal, foram mais de 1 milhão de pessoas nessa situação. Então, por isso, a Receita está emitindo 444 mil correspondências para essas pessoas. O objetivo é mostrar que essa sim é a hora de autorregularizar a situação. E hoje é o Dia Mundial Sem Carro, data para a importância de quando possível, que não foi o caso hoje com tanta chuva, né, deixar o carro na garagem e recorrer a outros meios de transporte. E muita gente tem aderido a essa ideia, viu, no dia a dia. Olha só, um levantamento feito por um site de vendas apontou que bicicletas e patinetes são alguns dos produtos que estão em alta. No site de vendas online, equipamentos de mobilidade ativa e que se usa o corpo para se movimentar estão em alta. Um levantamento feito por uma plataforma que comercializa produtos usados e seminovos apontou que bicicletas, patins, skates e patinetes foram os itens mais procurados e adquiridos pelos usuários em todo o país, entre os meses de janeiro e junho deste ano. O morador do DF está de olho na famosa Magrela. A capital é a terceira região do país que mais procura o item na plataforma. A Mariana comprou uma bike de segunda mão. O objetivo, cuidar da saúde física e mental. É algo que me faz muito bem. Então, todo dia eu ando de bicicleta. Durante a manhã, já começo o meu dia assim, que aí eu rendo muito melhor, vivo muito melhor. Os preços dos produtos usados podem ser mais atrativos. Mas pesquisando, dá para encontrar algo novo que encaixe no orçamento. Nesta loja de artigos esportivos na Feira dos Importados, tem sempre alguém procurando um meio alternativo de transporte. O Nageisiel quer trocar o carro por uma bicicleta. A melhor alternativa é realmente procurar alguma alternativa ao transporte, ao carro. Então, eu sempre falo, o metrô sempre é a melhor opção. E para facilitar esse percurso da casa até o metrô, é ou a bicicleta ou um patinete elétrico. Opções não faltam. Tem patinete, skate, bicicleta. Mas o campeão de vendas por aqui tem sido os patins. Especialmente nos seis meses houve um aumento significativo da procura, especialmente de patins. O professor de patinação sempre vai à loja pesquisar novos modelos e valores para indicar para os alunos. Ele conta que após a pandemia, aumentou o número de praticantes da modalidade. Pessoas que procuram esporte para lazer e meio de transporte. Após a pandemia, aumentou muito, na verdade, a questão de procura de aulas. Não só para andar no parque da cidade, mas como locomoção de transporte. Tem a mesma devida ao aumento de gasolina também que teve. Então, assim, a gente não vejo hoje em dia só mais patinete elétrico, bicicleta na rua. A gente também vê patinadores hoje fazendo essa questão de locomoção, de casa, de trabalho. E aí, olha, ainda para lembrar o Dia Mundial Sem Carro, amanhã tem bicicletada às oito da noite, lá em frente ao Museu Nacional. A gente espera que esteja com o tempo bom, né? Todo mundo, não importa a idade ou condição física, está convidado para o passeio. Inclusive, quem quiser ir de skate, patinete ou patins, também pode ir. A ideia é exatamente pedir por mais segurança e inclusão para os ciclistas. É um penal que a gente faz todos os meses para celebrar a vida e também para lutar por condições melhores no trânsito para nós, ciclistas. Esse mês, em especial, a gente vai fazer a bicicletada na semana que se comemora o Dia Mundial Sem Carro. Uma data muito importante para fazer a gente repensar o uso do automóvel e quais alternativas podem existir que sejam mais saudáveis tanto para as cidades quanto para nós como indivíduos. Olha só, desde junho a gente acompanha aqui a recuperação do policial penal que participava daquela corrida de rua quando foi atropelado por um Porsche, próximo ali ao Palácio do Jaburu. Ele perdeu uma perna no acidente, ficou mais de dois meses internado e agora está em casa e teve visita surpresa. Um momento emocionante para o Geltz. O reencontro com colegas de trabalho. Sete policiais penais que estavam com ele no domingo, dia 26 de junho. Todos participavam de uma corrida de revezamento de 100 quilômetros. O objetivo era dar a volta no lago Paranoá. Cerca de seis horas da manhã, Vitor entregou o chip, uma espécie de bastão para o Geltz. Eu era o segundo corredor e fui passar para ele. Ele seria o terceiro corredor e fui esperar ele no outro ponto, que ele ia chegar para passar o chip para outra pessoa, para outro atleta. Geltz correu mais ou menos cinco quilômetros. Só faltavam mais cinco para ele entregar o chip para o próximo corredor, João Renato. Mas ele não chegou lá. Estava demorando, demorando, demorando. Eu estava sem meu telefone, então demorei saber. Quando eu peguei meu telefone já era mais ou menos umas dez da manhã. E eu descobri que ele não ia chegar porque ele estava no hospital de base. A corrida de Geltz foi interrompida quase na porta do Palácio do Jaburu. Um porte que seguia a 180 quilômetros por hora, dirigido pelo empresário Rafael Ismanioto, de 37 anos, atingiu o policial penal. Por causa do acidente, Geltz perdeu a perna direita e passou dois meses e cinco dias internado. O acidente em si deu um apagão. Quando eu acordei já estava no hospital. E só três dias depois que eu acordei, minha esposa veio me dizer que eu tinha perdido a perna. Essa não foi a primeira vez que o Geltz praticamente nasceu de novo. Ainda bebê, aos três meses de idade, os médicos falaram para os pais dele que ele só teria mais uma semana de vida. E aí tive de fazer uma cirurgia onde não tinha enfermeiro no dia. Foi no hospital Inael 2 Sul. E quem foi o enfermeiro dessa cirurgia foi o meu pai, por falta de enfermeiro no dia. E aí o cirurgião e meu pai fizeram a cirurgia. Graças a Deus estou aqui vivo para contar essa história. Um sobrevivente que só quer aproveitar a chance do recomeço. Ainda mais agora, depois de reencontrar os colegas de trabalho e de corrida. Tenho muita fé em Deus que eu vou conseguir botar essa prótese e continuar onde que eu estava. Fazendo o trabalho que eu estava fazendo anteriormente, cuidando da minha família também. Vida normal. Correr, nadar, jogar minha capoeira, continuar, principalmente cuidar da minha família. Nossa, sinto falta demais de tudo isso. Acordar cedo, vir trabalhar, voltar, ver o meu menino em casa, pegar ele na escola. Família, família. Família em primeiro lugar, sim. Nossa, nossa, maravilhosa. É isso, Guilherme, que tem uma vida longa e linda pela frente, né? Um exemplo. Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, espera que eu já volto, hein? Gente, todo motorista sabe que nessa chuva a pista vira um sabão, né? Mas nem todo mundo leva a sério. E ainda tem gente que faz zoação com isso. Olha só esse vídeo postado nas redes sociais. A imagem foi gravada em Vicente Pires. O motorista faz manobras radicais com o carro no meio da via. E aí você repara, né? Ele passa um carro ali por ele, podendo causar um acidente. Fazer manobras radicais, só lembrando, é infração gravíssima e pode gerar multa de mais de 2.900 reais. Além da multa, né? O caos que pode gerar para alguma família. Então, gente, isso não é hora de ficar brincando, né? Não é lugar para isso. E você estava torcendo por uma chuvinha. Ela chegou e chegou com força, né? Pegou muita gente desprevenida. E logo no início da tarde, teve trânsito parado, alagamento para todo lado. Veja só a reportagem. Pelas ruas do DF, a chuva pegou muita gente desprevenida. O dia que eu tirei a blusa de frio, deu essa chuva. Fui comprar um guarda de chuva, mas já está caro pra caramba. Olha só a W3 Sul por volta de duas e meia da tarde. Os carros com faróis acesos parecem até fim do dia. O famoso céu azul de Brasília trocou de cor. Assim tão cinza, veio anunciar a chegada da primavera. A chuva da tarde desta quinta-feira trouxe um caos para o trânsito. É PTG sentido plano piloto completamente parada. No eixo monumental, sinal verde, mas os carros não conseguem passar. Alagamento para todo lado. Nem o setor de rádio e TV Sul, recém-reformado, escapou. No entorno, a cena se repete. Em Valparaíso de Goiás, a moradora já manda o recado. Gente, o negócio aqui em frente, o paliçando, não está bom, não. Quem for passar, procura outro lugar. Embora não está tendo nenhum lugar que não esteja assim, mas aqui não dá pra passar. E ela tem razão. Por lá, a Força da Água derrubou moto e motoqueiro. Neste outro ponto da cidade, passageiros de um ônibus fizeram um cordão para resgatar um outro motociclista que estava sendo levado pela Força da Água. E foi lá também que uma mulher estava sendo arrastada pela correnteza. Gente, a mulher está sendo arrastada. Corre, corre! Mas ela foi salva por um homem no meio da rua. No Paranuá, nem o ponto de ônibus conseguiu impedir que os passageiros se molhassem. Aqui também está chovendo, nas paradas de ônibus. Chove mais aqui do que lá fora. E a previsão é de que deve continuar assim. A Defesa Civil emitiu alerta de chuvas intensas no Distrito Federal. De acordo com o IMET, em dois dias, quinta e sexta-feira, deve chover mais ou menos 100 milímetros. Praticamente o dobro do previsto para o mês de setembro. Parece muito, mas a gente sabe que a média de setembro é uma média pequena. Mas essas primeiras chuvas podem vir de curta duração, mas de forte intensidade. E podem vir com todo aquele pacote, rajadas de vento, trovoadas, descargas elétricas, até mesmo possibilidade de queda de granizo. Mesmo com toda a previsão da meteorologia, de que as chuvas chegariam ao DF a partir do dia 15 de setembro, teve quem disse que ainda não ouviu o anúncio das cigarras. Eu achei até estranho de estar chovendo, porque geralmente sempre anuncia a chuva, né? E esse ano realmente eu não consegui ouvir nada da cigarra e a chuva realmente já chegou. Algumas cigarras já andaram cantando, a gente já viu. Então isso aí já é um anúncio de que a chuva realmente está chegando, talvez aí as outras cigarras que devem estar um pouquinho atrasadas. Eu também achei estranho, gente. Estava esperando por elas antes dessa chuvarada. Vocês viram aí, né? Trânsito bem caótico durante a tarde, enquanto a chuva estava caindo, mas agora não está diferente em alguns pontos, viu? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui nas câmeras cedidas pelo DR. A gente vê imagens aqui da IPTG, para vocês se situarem um pouquinho. Motoristas que saem ali do Jóquen, pegam aqui tanto a marginal quanto a principal, indo para Taguatinga, Águas Claras, Vicente Pires. Trânsito bem intenso por lá agora. Então vai com atenção, cuidado, distanciamento do carro da frente. Vai chegar em casa, de repente, um pouquinho mais tarde, mas com segurança, viu? Obrigada pela companhia. Te espero de novo amanhã. Uma ótima noite para você. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.